Ai, eu não sou sua namoradinha! Alguém me ajude! Toma, agarra-se, barbante! Era pra você agarrar! Relaxa, amorzinho, pegamos você. Ai, eu tô bem, valeu. Muito bem, sua festinha mista acabou, Ramonildo, sobe aí. Ah, não. Este aqui é o meu lar agora. Eu fui domesticado, certo, senhora cara peluda? Não desista do seu reino por mim, é sério. Percebi que é impossível cumprir meus deveres reais, como eu gostaria de fazer, sem ajuda e o apoio da mulher que amo. Bom, se o Julian não quer voltar pro zoológico, então acho que os lêmores vão precisar de um novo rei. Então aqui está, rei Morky. O recruta não exagerou na tua sorte? Deus salve, rei Morky! Como é que é? Rei Morky? Só de pensar eu fico... não dá. Não dá o quê? Mesmo que isso destrua o nosso amor, não posso deixar o Morky governar o meu reino. Ele é bobinho demais. É sério, vá. Eu quero que você vá. Sem palavras. É difícil pra mim também. Eu acho que isso é... adeus. Adeus, meu amor! Ai, minha vida. Não consegui achar nada de anormal no seu miado. Talvez só esteja com fome. Prontinho, gatinhos. Bebam tudo. Maravilha! Mais pra mim! Ei, Morky! Ótima jogada recruta! Obrigado! E eu fui escolhido por último. Toma, Kowalski! Espera, eu? Desprezou ele também. Eu estava aguardando o melhor pro final. Toca aqui, pessoal! Ei, Morky! Soa simplesmente ridículo. Morresse, quando a gente chegar em casa, a gente vai fazer outra competição espontânea de pulos. Aquilo foi divertido!